Olá meus amores, tudo bem com o Luao... Seis! Oi gente, eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês que é Avatar World Gente, lá meu pai fez uma enquete E o jogo que ganhou, gente, foi esse daqui O novo gente, que agora eu tô começando a fazer com vocês E ele ganhou, gente Gente, hoje a parte que eu vim mostrar, gente, pra vocês, desse jogo novo, é a minha casa. Gente, a casa já veio assim, tá bom, porque esse jogo aqui já toca lá, afinal eu que monto a minha própria casa, né? Mas mesmo assim, gente, a casa é bonita, como eu sei que cozinha logo, aqui é uma bica normal, aqui é o... A parte de esquentar, né, gente, normalmente, tem três cadeiras aqui, aí esse negócio aqui, eu não sei o que é, é de café, eu acho. Aí tem um pão aqui, tem um negócio de chapa, macarrão, esse que eu não sei o que é. Aqui tem uma panela, ali tem alguns potes, meu Deus, é geladeira aí, tem chantilly, tem leite, tem mijo, ia falar abacaxi. É abacaxi mesmo, tem frango, tem morango, tem uva, tem tudo, tem estomate, tem queijo, é muito bonito, né, gente. E você falou que lindo aqui no cantinho. Amei, gente, a geladeira. Aqui é o fogão. E não é, não sei, fogão na top live. Gente, olha essa sala, que linda. Sala séria de rito, né, gente. Ó, a primeira vez começou com esse negócio de presente. Aqui é essa estátua, ali tem a parte de fora, né, televisão. Essa aqui é a faxineira da casa, tá, gente. Só pra avisar pra vocês que essa aqui é a faxineira da casa. Gente, é muito difícil botar esses santados aqui, meu Deus. O que eu vou fazer? Eu deixei a gente, ela limpando a casa, meu Deus. De onde? Ela manda, eu acho. Tá, a gente continuando. Aí, aqui é a sala, tem esse cachorrinho. Ah, a almofada é aqui, ó, gente. Vou soltar. Aqui é esse jovem safazinho, gente. Essa mesma gente tem esse negócio com vela. Tem esse aqui, o celular, a flor. Aí, aqui é esse puffzinho. Aí, aqui tem mais outro puffinho. Bota pra limpar a casa. Aí, gente, aqui é a faxineira. Aí, tem uma bolsa aqui no meio do caminho. Não sei porquê, mas tem. Aí, gente, aí a faxineira tá aqui. Aí, esse menino aqui, gente, ele ama tocar piano. Ele gosta de tocar piano, gente. Em outro vídeo eu mostro. Aí, depois é que eu não sei se vai dar não, porque o menino não senta. Olha isso. Ok, continuando. Aí, aí dá pra abrir, enxamei assim, ó. Tem um monte dentro, né? Ah, calai que vocês já vistei. Aí, esse menino aqui, eu não sei o que ele é ainda, geralmente. Ah, esse aqui é o rimão dela. Esse aqui, gente, é menina rica. Aí, gente, eu tô mostrando essa parte, que coisa. Tá, continuando. Aqui, é abaixo do piano. Gente, olha a parte de fora. Tem piscina assim, também. Esse negócio aqui que eu não sei pra piscina. Esse outro aqui também que eu não sei pra piscina. Ai, pra encher, boia. Ó. Eu tô pensando pra encher. Encheu. É uma piscina. Acho que é uma piscina, gente. Gente. Olha que dá pra encher. Olha que legal. Vou botar ele lá pra cima. Que legal. Olha esse aqui, né? Não é nem pra tá aqui, ó. Porque essa toalha aqui fica aqui. Não tem essas. Aí, gente, tem um trampolim. Super legal. Olha que dá pra fazer, gente. Uh. É muito legal esse jogo. Aí, tem essa bolsa aqui. Tem alguma espalha ali. Como você vai fazer esse rastro, né, gente? É perfeito. Aqui é hidromassai, gente. Olha que beleza. Então, só hoje aqui, né? Aí, aqui, gente. É onde... Eu não sei. Eu esqueci o nome disso. Mas, aqui... É onde você pega a bebida pra beber. Esse aqui é uma limonada. Eu gosto de tal. Eu colher. Aí, esse aqui. Eles sentam aqui, né? Simplesmente, eles sentam. Aqueles reais. Vai pra entender. Aí, eles sentam. Ela senta aqui. Aí, escolhe assim. Ai, eu quero comer isso. Aí, ela vai lá e come. E é isso. Aí, a gente vai botar ela sentadinha aqui de novo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o segundo andar. O segundo andar, gente. Amei. É muito bonito. Eu ainda não vi muito bem o segundo andar. Como eu sabia, né? Que tinha simulando essa cara. O segundo andar, né? Ó, aqui. Essa é essa parte daqui. Essa parte aqui do canto. Que eu não sei o que que é. Olha. Deixa eu ver a caixa, gente. Não sei o que é isso. Deixa eu ver. Tem isso. Aí, tem esse negócio aqui pra usar. Regar as coisas. Ah, meu Deus. Que legal. Ó. Nossa, eu adorei. Opa, pedi a parte, uma moeda e uma nota, Deus me perdoe, gente, olha essa cama, fala sério, ó, gaveta, bonito, celular, esse negócio aqui, olha isso, aquele negócio pra não deixar o nariz ressecado, tapa-olho, a baju tem um rádio ali atrás, eu acho que é rádio, gente, olha isso, a cama dela, gente, olha isso, eu tô chocada, olha essa mala, gente, as espelhas funcionam de verdade, olha isso, gente, já tem roupa nessa parte, ó, tem tapa-olho, tem esse negócio aqui com cartão, isso aqui com maquiagem, vou tirar, ó, aqui tem batom, e aqui na parte de cima tem blushing, quase, tem aguça-pazes, tem esse daqui marrom, tem o marrom, tem esse negócio, esse aqui, tem o rosinha, pô, essas duas bolsas, mala, olha isso, gente, que roupas tão lindas, meu Deus, tem aqui algumas roupinhas também, tem aqui uma saia, outra saia e um short, gente, esse jogo aqui, Deus que me livre, esse jogo é muito bom, olha isso, esse vestido, gente, que lindo, hum, gente, olha a bolsa dela, tá brincando, mano, olha essa bolsa, menina rica mesmo, gente, meu Deus, que bolsa mais linda, vou colocar aqui, a gente vai ficar aqui também, eu, hein, gente, vamos ver, olha o banheiro, meu, tô, gente, tô chocada, isso aqui, galera, nem pra tá aqui no meio do caminho, né, a mala, a mala é pra tá lá em cima, aqui, mas eu vou deixar aqui no caixinha também, meu, gente, aqui tem duas toalhas, tem banheiro, a gente vai descargar mesmo, ó, não, mas tudo bem, tem bafor, gente, olha isso, perfume diamante, tem um secador, ainda tem chapinha, gente, eu tô chocada com esse jogo, meu Deus, aqui tem o quê? Temos isso aqui que eu não sei o que é, esse negócio aqui também que eu não sei o que é, a pia, escova de dente, escova de cabelo, uma vela, do nada, olha isso, gente, uma vela, esse negócio aqui, tá aqui, tô chocada, pode ser aqui pra limpar, se eu ia pra limpar, podia botar aqui dentro, assim, né, gente, ó, ai, que lindo, vou deixar aqui, gente, que lindo, esse negócio aqui, esse cesto, máquina de lavar, eu vou deixar, gente, não dá não, vamos pegar, hum, é, é, esse vestido rosa, vamos colocar ele na máquina, né, porque tá muito sujo, vamos pôr, vamos botar esse negócio aqui, mas esse negócio aqui, também, mexer, 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 nossa, tô chocada, gente, tem banheira, olha essa banheira, deixa eu botar do jeito que tá, né, direitinho, gente, tá brincando agora, olha essa banheira, olha isso, banheira, gente, ó, vou encher mais, vou encher mais, não dá pra encher mais não, né, mas dá pra encher, olha isso, gente, esse aqui é o sabonete, que a gente pode botar na piscina, meu Deus do céu, eu tô, eu tô bem desacreditada nesse jogo, gente, vocês gostaram? Eu amei, eu não gostei, eu amei, então, gente, o vídeo vai ficando por aqui, gente, eu tô muito feliz mesmo com essa casa, com esse jogo agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live nova, e ative o sininho das notificações, e aí, quando eu postar o vídeo lá em setembro, se inscreve na cachoeira, e também, gente, comenta nos comentários qual tipo de jogo vocês querem que eu jogue, segue lá no meu Instagram, roubogeninigobi05, muito obrigada pelos 2.900 e alguma coisa de inscritos, agora, a gente abre a meta de 3.000 inscritos da FQ, eu acho que vocês, eu acho não, vocês conseguem bater, né, gente, até o final do ano, antes do final do ano, eu acho que vocês conseguem, então, gente, é isso, e, ah, gente, também dá um like, por favor, gente, isso me ajuda muito, eu amo, espero que vocês darem, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, para cada vez, a gente crescer mais, e ficar, e cada vez, a gente ficar, com inscritos maiores, então, gente, tchau, até o próximo vídeo, beijos!